Oito e cinco da manhã Eu não gosto de acordar cedo Não gosto de acordar cedo Tô com preguiça danada Vou mentir não Tomar café e banhar Eu não gosto de acordar Eu não gosto de acordar Eu não gosto de acordar cedo Olá, eu sou o Thiago Boteiro Do canal Sol de Esperação E esse é o nosso primeiro vídeo Do Diário de Treino Eu já estou há duas semanas treinando o Neopilates E a gente vai entrevistar a Manice Moura Ela que me deu umas seis dias, né? Um pouco difícil E qual a diferença do Neopilates pro Pilates tradicional? Bem, o Pilates convencional todo mundo já conhece, né? E o Neopilates, ele é uma incrementadinha a mais Ele trabalha treinacional com atividades essências E o Pilates convencional São três modalidades em uma só E você consegue perder no Neopilates Até que ida se caloriza por algo Tem alguma restrição Pra quem tá com uma lesão? Porque às vezes a pessoa quer fazer Pilates Pra corrigir a postura Melhorar o controle de movimentos A respiração durante a edição de exercício E no Neopilates Quando a pessoa vem com uma lesão Tem alguma restrição tipo R de piscina? Tem restrição sim Acontece que quando a pessoa vem pro estúdio Com a lesão A gente começa lá da primeira etapa Qual seria a primeira etapa? Tem RPG, tem estúdio A gente vai trabalhar primeiro a partir do RPG Com a pessoa Faz a reeducação postural global dela Saindo do RPG A gente vai pro estúdio Pilates O convencional A entrada lá já fortalece a musculatura Saindo do treino de Pilates convencional A gente vai pro pilates que já é a evolução E aí, daí por diante Quem quiser fazer a musculação Pode E a evolução vai contínua Falando em evolução As pessoas chegam aqui e veem Todo esse material Que tem que subir Se suspender Elas de início terminam achando difícil Mas como é a aceitação Das pessoas que nunca subiram No plano E começam a fazer atividades Bem, as pessoas por bem Já querem saber Onde é Como é O que é isso E já vai querem se pendurar Já chega Querem virar de cabeça pra baixo Aí normalmente Quando a pessoa vem Ah, eu quero fazer aquela postura Que eu vim Com onde eu tava fazer E aí já procura por aí Mas tem pessoas Que tem medo de mudar De fazer E chega Eu não sei o que é Eu quero conhecer E aí a gente Pra isso faz A aula experimental Essa aula experimental É só se vai me dar grave Se a pessoa se adaptar Tiver força Tiver resistência suficiente Pra fazer a deficiência Ela faz tranquilo Se não A gente procura A gente vai ter cuidado De equilíbrio A gente vai trabalhar A equilíbrio Força A gente vai trabalhar Força E assim por diante Tudo dentro Do que a pessoa consegue fazer E pra cada exercício Que vocês estão vendo Fazer Tem um nível Dá pra dificultar Mais e mais Ter essa evolução Essa evolução é contínua Você pode começar Por uma base E essa base Pra você Pode ser a diferente De outra pessoa Entendeu Se você já tem Um tipo Por fora Que já aguenta Mais uma resistência Vou botar uma coisa Mais forte pra você Se não A gente já começa Lá pelo início Começa só no sol Depois vai evoluindo Vai subindo o tecido Aí fica sentado Depois que pendure É assim por diante Então a pessoa Chega aqui mais gordinha Tipo eu não toleto Eu to pesando um bocado Mas eu to reclamo Vou mandar um beijo Pra minha nutricionista A Lívia Valentino Muito obrigado Ela é parceira do canal E eu já estou diminuindo o peso Porque eu disse Ah rapaz Eu vou me puxar Eu vou desaparecer Mas uma pessoa Estava acima do peso Dá pra ela Os corpos E conseguindo Pra poder ser Ter essa evolução De força mesmo Pra poder ser A pessoa que chega Por exemplo Com sobrepeso Ela já chega Com a limitação dela Como eu acabei de falar A gente vai trabalhar Em cima Do que ela pode fazer E daí A questão da evolução Vem gradativamente Idosos Crianças Gestantes Gestantes Podem fazer neoplates Gestantes Idosos E crianças Podem Com suas limitações E restrições Cabíveis Entendeu Existe Pra criança Existe neoplates Que aqui no estúdio A gente não tem Essa modalidade Idosos É mais tranquilo A gente atende Normal Tudo tranquilo Essas foram as primeiras Impressões De neoplates Você vai acompanhar O segundo vídeo Daqui a duas semanas E eu quero que você Se inscreva no canal Pra acompanhar tudo Não perder também Os outros quadros Se inscreva no canal Dá uma curtida Compartilha Curte Instagram E Facebook Então Até o próximo vídeo E saúde e superação